Sabe só rapaziada, no vídeo de hoje eu vou passar pra vocês as melhores configurações pra você poder jogar Warzone Mobile Lite, conhecido como Project Block Strike As melhores configurações, tanto pro dispositivo mais fraco, pro dispositivo melhor, tá? E bom, eu peço desculpa pra vocês se meu áudio estiver com baixa qualidade Infelizmente meu fone quebrou e eu tô narrando esse vídeo com um foninho de celular, tá? Então muda muito a qualidade do áudio, infelizmente meu fone foi pro saco E bom rapaziada, Warzone Mobile rapaziada Não precisa de uma precisão muito avançada, todo mundo sabe disso A questão da assistência de mira que puxa demais Mas se você controlar a sua assistência de mira você vai realmente parecer um hacker Entrando aqui em configurações, aqui já em básico realmente Eu vou passar melhores configurações pra você E a opção que você tem que ativar pra poder melhorar bastante, tá? Começando aqui em configurações easy, configuração básica, não te daria muita opção A outra opção, que seria a opção promotion, que seria a configuração avançada Eu te daria outras opções, e uma delas seria aquele botão de amirar e atirar Que isso já não ajuda, tá? De jeito algum, isso vai realmente derrubar a sua reputação dentro do jogo, tá rapaziada? Você vai perder muita trocação Então eu recomendo você desativar que essa opção seria a primeira, tá? E tem custom fire, etc Descendo aqui rapaziada, em gameplay O que eu mais recomendo pra você é vir aqui em battle de informação Batalha de informações, ir lá embaixo E tá lá a seguinte coisa A notificação de onde o inimigo vem Da direita, da esquerda, você consegue reconhecer melhor o seu inimigo, tá? Coloca na segunda opção, que aparece na tela Que você terá uma alta vantagem Sobre o HUD, o HUD é de cada pessoa, né? Aqui tá meu HUD, pra quem quiser um HUD 4 dedos Esse aqui é meu HUD, é bem fácil de mexer nele, tá? E bom, agora o segredo tá aqui, tá rapaziada Sensibilidade Coisa que muita pessoa fica confusa em milhares de jogos E a primeira opção que eu recomendo você ativar Seria sensibilidade de aceleração Você ia colocar em velocidade fixa Pois o seu HUD, sua sensibilidade teria mais velocidade fixa Pra você realmente dar um 360, um 180, tá? Você dá aquela girada na tela Você tira mais controle, digamos assim Agora, atenção aqui, pra sensibilidade realmente Tem a opção de, a opção avançada Aqui se você ativar, você vai ter que mexer Muita sensibilidade Sensibilidade pra cima, pra baixo, pro lado Essas coisinhas aí básicas Realmente como se fosse um emulador, tá? Eu recomendo desativar E mexer na sensibilidade normal Que você vai aumentar uma E vai mexer em duas, tá ligado? Tipo, realmente as miras Que ali tem a mira red dodge Mira de ferro, etc Você vai mexer ali E você vai mexer em todas as miras A minha sensibilidade tá 300 Recomendo, né? Botar 300 Porque o jogo tem que ser rápido Então, se você tem uma sensibilidade muito rápida E a assistência do jogo já puxa demais Então você tem uma alta vantagem aí, tá? Então eu recomendo você aumentar a sensibilidade, tá? A questão é que a assistência desse jogo É literalmente muito horrível Muito escrota, tá? Dizemos assim Em um bom sentido Porque ela puxa demais E como é que é um jogo Que você realmente tem que ser rápido, etc Assistente de mira cabanense Quer fazer tanta questão De você ser um cara bom Controlar a sua mira, tá? Mas já que é uma beta Temo que se reclamar nessa beta, rapaziada Porque quanto ao nosso jogo Não houver reclamações Sobre gráfico e áudio Aqui tá o segredo Pra quem tem dispositivo mais fraco E vou começar com a seguinte coisa O FPS Se o seu celular não consegue Ter no FPS outra Deixa no alto, tá? Deixa até no máximo Que o seu celular consegue ir E aqui também é a resolução no máximo E aqui tá o segredo Que é o também o FOV O FPS, resolução e o FOV É o que vai ajudar a sua tela Ficar mais ampla O FPS vai ajudar você Pro seu celular responder mais rápido, tá? Então Vai depender do seu dispositivo Pro teu FPS melhor E a resolução também, tá? O FOV Acredito que consegue Até o 90% Que tudo bem que o FOV Pra quem não sabe o que é o FOV O FOV aumenta a distância, tá? Vou mostrar pra vocês a comparação Aí, tá? Vou deixar aqui no 60% Tá? Aqui tá no 90% ainda, tá? Você consegue ver tudo Agora aqui tá no 60%, tá? Rapaziada Do 60% Olha a diferença O personagem fica até mais Sei lá, mais esperto E a minha sensibilidade Não chega a acompanhar Um FOV tão baixo assim, tá? A sensibilidade tem que acompanhar O seu FOV Então, tem esse sério problema aí Eu não gosto de FOV baixo Todo jogo que eu jogo Sempre aumento no máximo Porque eu consigo ter uma Uma velocidade mais rápida Uma certa resposta De trocação de tiro E eu também consigo ver os caras Mais distância, tá? Mais longe assim A minha tela fica mais esticada E o personagem fica até mais Mais pequenininho Não atrapalha tanto, tá? E bom, rapaziada O vídeo foi Espero ter gostado Deixa o like se inscreve no canal Se você tá com alguma dúvida E etc Comenta aqui embaixo, tá? Bom, pra quem não viu o vídeo de ontem O vídeo de ontem Eu realmente passei a classe Dessa K que eu tô usando, tá, mano? Então não perda esse vídeo Porque esse vídeo vale muito a pena Pois pra quem não sabe A minha K está no meta Essa K está literalmente Batendo de frente com tudo Mano, você vai dar cerca de 10 tiros 5 pra quebrar colete E 5 pra deitar o seu inimigo, tá? Então tá muito boa Então deixa o like se inscreve no canal Tamo junto A nossa falou aí Fui